Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Agora a resolução da prova de 2018, mais uma questão pra você. Ainda não tem o material? Tá na descrição aqui embaixo, beleza? Ativa o sininho, se inscreve no canal e roda essa vinheta! O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da variabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie, que não cruzam mais entre si, podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou o cruzamento entre nove populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídeas. No diagrama estão os resultados do cruzamento entre as populações. Considera que o doador fornece o pólen para o receptor. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! Olha essa imagem! Pô, difícil pra caramba, né? Caraca, seta pra todo lado! Mas note na legenda, ele fala assim, ó, doador, receptor. Se a setinha tiver pretinha toda preenchida, ele diz assim, ó, polinização induzida, bem-sucedida. Isso quer dizer que ele conseguiu reproduzir. Quer dizer que ele conseguiu realizar o processo que ele queria, conseguiu cruzar esses caras. Agora, quando ele bota doador, receptor com a setinha pontilhada, ele tá dizendo assim, ó, polinização induzida, inviável ou nula. Quer dizer que não conseguiu. Não conseguiu reproduzir. Deu pra entender a parada? Tranquilo? E olha a pergunta. Em populações de quais localidades se observa o processo de especiação evidente? O que é especiar? É formar novas espécies. Quer dizer que esse cara separou. Eles não conseguem mais reproduzir entre si. Então, eu quero achar aqui dois indivíduos onde as setinhas, tanto indo quanto voltando, sejam pontilhadas. Agora ficou fácil. Qual dessas setinhas aí são pontilhadas, tanto indo quanto voltando? Justamente, a resposta, a letra D. Esse nomezinho aí, né? Itirapina, competir. E lá embaixo tem marambaia com alcobaça. Esse nomezinho aí. Deu pra entender a parada? Tranquilo? Ficou fácil agora? Pois é, Jéssica. Pois é, Alfredão. Se liga aqui. Porque de Enem, na biologia, o Bilbil sabe. Vem comigo. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... A CIDADE NO BRASIL